O Ministério da Saúde alerta para a comunidade atu-hac-besic para o Centro Saudí-Rodihalo-Tratamento no Prevene-Moras-Tuberculose. Oficial Gabinete Cuidado Saúde Primária, Sérgio da Costa Belo, ratou informação. E a atividade de campanha integrado, e a sala um encontro, posto administrativo Luru, município Lauteim. Sérgio Belo confirma, Moras-Tuberculose Timor-Leste ocupa número primeiro em região Asia. Também, com a comunidade nebem-mear, toda semana em Ida-Liwona, tem que ir para o Centro Saudí-Rodihalo-Tratamento. e ao mesmo tempo, elumões prevenção, não, for educação bacia para o insato. Homem-nebem-mear dia, o Online é saudável, depois prática morrizione aos nossos. O que acontece é que a gente tem que ter uma doença e a gente tem que ter uma doença. O Ministério da Saúde, a comunidade da Saúde, a comunidade da Saúde, a habitua morrer e a ambiente saudável, a tradução morrer e transmitir a sua saúde. Agradeço a Júlio César, RTTL.